Olá, eu sou a Paneira Diniz do blog Sabor Divino e mais um vídeo da nossa série Inside Wine para você estar aprendendo um pouquinho a cada dia sobre o maravilhoso mundo dos vinhos. E hoje eu quero falar sobre a família de odores que a gente pode encontrar no vinho. Você sabia que existe uma família para a gente poder estar identificando esses odores? Como eu sempre falo, não é só a gente colocar lá o nariz na taça e sentir todos os aromas. A gente precisa de muita técnica, a gente precisa conhecer os movimentos, as características das uvas e principalmente praticar. Praticar muito, que é assim que a gente vai conseguir degustar o nosso vinho em toda a sua plenitude. Eu sempre dou aquela dica de você encontrar os amigos, levar um amigo para a sua casa, ir para a casa de um amigo, cada um leva uma garrafa de vinho e pratique sempre, para cada vez mais você apurar os seus sentidos e degustar o seu vinho. Então vamos lá, vou falar sobre essas famílias de odores. Então, existem 10 categorias que são chamadas de famílias. Umas são mais simples da gente identificar, outras são um pouco mais difíceis e tem umas até que são realmente meio esquisitas. A primeira família que a gente conhece é a família dos frutados, né? Aqueles odores que a gente sente só pode ser odores de fruta. Tanto odores de frutas brancas, frutas exóticas, frutas vermelhas e frutas negras. Depois a gente tem os odores floreais, que derivam das flores. Até aqui está tudo bem, tudo tranquilo. A terceira família é aquela família que a gente chama dos herbáceos e dos vegetais. A gente pode estar sentindo, por exemplo, o cheiro de pimentão, da folha do tomate e por aí vai. Depois a gente tem as ervas aromáticas. E aí eu estou falando de quê? Um orégano, de uma sálvia, de tomilho, também de manjericão. Depois a gente tem os odores minerais. Aí já começa a complicar um pouquinho. O que a gente pode pensar de mineral? A gente pode recordar, por exemplo, o cheiro do mar, né? Que é uma coisa, aquela coisa do sal traz essa coisa mineral. Ou então um cheiro também de gesso. Às vezes a gente consegue encontrar esse aroma dependendo do terreno, né? Onde está sendo cultivada a nossa uva. Depois a gente tem odores de especiaria. A gente está falando aí de anis, de cravo, de canela, de noz moscada. Também de pimenta. A sétima família a gente pode identificar com aqueles odores tostados, né? Que são aqueles odores que vêm já do envelhecimento do vinho. Normalmente o produtor, ele escolhe o tipo de barril que ele quer colocar esse vinho. A gente tem também o nível de tostagem. Se é um nível fraco, um médio ou um nível mais forte. E aí a gente sente odores de quê? A gente sente odores de baunilha, de cacau, de café, de chocolate e também de tabaco. E eu vou te falar agora qual é a oitava família, que é a família dos animais. Você vai pensar, mas cheiro de animal? Tem um odor muito específico que a gente sente, às vezes, na Sauvignon Blanc, que dizem que é o pipi de gato. Que, na verdade, esse odor é produzido por conta, às vezes, de um terreno que tem muito enxofre. Um outro exemplo que eu posso dar também de um odor de animal é aquele cheiro de couro. Que, às vezes, a gente também pode sentir que já é um cheiro que a gente fala da terceirização do vinho. A nona família são os perfumes etéreos. Esses são mais difíceis de encontrar no vinho, porque a gente consegue encontrar naqueles vinhos de grande potencial, de envelhecimento. E quais são esses tipos de perfumes? A gente está falando aí de cera de abelha, também cheiro de esmalte. Então, se você encontrar algum odor etéreo, você sinta-se um privilegiado, porque você realmente está degustando um excelente vinho. E a décima família que a gente enquadra são todos aqueles outros perfumes que não se enquadram em nenhuma dessas famílias. E, como eu falei antes, até mesmo para a gente identificar essas famílias de odores dos vinhos, a gente precisa utilizar todas as técnicas da degustação, aprender todos os movimentos. Se você gostou desse vídeo onde você conheceu a família de odores do vinho, você deixa o seu comentário aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal, aqui no cantinho à direita tem lá. Inscreva-se, não deixa de se inscrever no nosso canal. E seguir a nossa tag Inside Wine Sapor de Vinho. A gente se vê amanhã num próximo vídeo. Tchau!